Uma boa notícia a você morador de Itaió, Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Salete e Santa Terezinha. Você que sempre teve o interesse de fazer um curso de agronomia, mas nunca iniciou devido à distância, não precisará mais se preocupar com isso. Tudo porque a Uniacelvia aqui de Itaió vai promover o curso de agrônomo aqui em nossa região. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje a gestora da Universidade, Luana Dias, e também a diretora, Elisene Salvador. Sejam bem-vindas e muito obrigado por virem fazer parte da entrevista do dia. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Márcio. Obrigada, Rede TV Web, por essa oportunidade. Nós ficamos contentes com a presença de vocês aqui. Diretora, como que surgiu a ideia de trazer este curso aqui para Itaió? Olha, Márcio, o curso de agronomia já está na grade da Uniacelvia desde o início do ano passado. No ano passado, nós lançamos o curso e não fechou turma. Aí veio a pandemia, tudo ficou um pouco de molho. Mas esse ano, então, a gente entendeu que é importante nós fazermos essa divulgação mais direcionada ao curso de agronomia. A nossa região aqui é essencialmente agrícola. As pessoas desenvolvem muito agricultura e é uma oportunidade do agricultor, do filho do agricultor, do pessoal da cidade voltar também para o interior e investir nessa área, porque ela vai ajudar a desenvolver nosso município, desenvolver nossa região. E nós estamos aí buscando parceiros para nós fecharmos essa turma aqui em Itaió. Bom, por falar no agricultor, como que esse curso pode realmente estar beneficiando essas pessoas que vivem do campo? Márcio, para o agricultor, cursar agronomia, ele pode representar um aumento da produtividade e também uma eficiência das terras. Tem dois itens que eu gosto muito de destacar, que o primeiro é o seguinte. Digamos que o produtor rural, ele tenha uma produção exclusiva de grãos. Com o conhecimento que ele vai ter a partir da graduação de agronomia, ele passa a ter uma visão diferenciada de novos produtos que ele pode cultivar em sua propriedade e que pode gerar uma renda a mais para ele. Ou até mesmo, se o produtor tiver com alguma dificuldade, como infertilidade de solos ou problema de praga nas plantações, ele com conhecimento vai poder controlar esse problema ou solucionar de vez. Que bom. Esse curso, ele terá reconhecimento do MEC? Como vai funcionar? Como será a modalidade? Muito importante essa tua pergunta. A gente recebe muito questionamento em relação a isso. Então, a graduação de agronomia, ela é uma graduação superior, reconhecida pelo MEC, que tem cinco anos de duração, e ela vai acontecer de forma semipresencial, ou seja, aulas uma vez por semana aqui no Polo. O que é importante destacar desse curso é que por ele ter uma duração de cinco anos, ele é muito completo. Então, o aluno, ele vai aprender desde a parte de solos, a parte física, química dele, zootecnia, que é a produção animal, fitopatia, que são pragas que afetam a plantação, agrometeorologia, que é muito importante porque se relaciona com o clima, também horticultura, produção de frutas, hortaliças e assim por diante. Muito bem, essa é a parte mais teórica da disciplina do curso. Como vai funcionar a parte prática? Então, Márcio, a parte prática, boa parte vai ser em laboratórios virtuais. Com o advento da educação à distância, a tecnologia desses laboratórios está bem avançada. Então, uma parte prática vai ser em laboratórios virtuais. Nós temos um laboratório de informática que é apto para receber esse tipo de software. E outra parte, o aluno vai fazer no campo mesmo, com os estágios e a aplicabilidade prática na propriedade. Daqui a pouco vai ser na propriedade do aluno mesmo. Então, ele vai ter essa oportunidade de estudar a teoria aqui e ir a campo, aplicar ela. Ou seja, eu posso estar aprendendo aqui na universidade, no curso, e eu tenho na minha casa uma plantação e posso aplicar esse conhecimento na minha própria residência, no meu terreno. Com certeza, Márcio. E acho que é essa a função da universidade, né? Trazer o jovem para perto da família, do lugar onde ele mora. Então, fazer com que o jovem agricultor fique na sua propriedade, aprenda a teoria aqui e aplique lá, perto da sua casa, eu acho que essa é a função do nosso polo. Muito bem. Vai estagiar no próprio lar. Então, que legal. Agora, a gente falou um pouco aqui sobre o agricultor em si. Toda atividade que você vai executar, ela tem que envolver um plano de negócios, para você poder ter uma base, se é viável ou não. Haverá uma disciplina falando sobre esse quesito? Márcio, muito oportuna a tua pergunta. Não é uma disciplina isolada. É o curso todo que lhe traz uma ferramenta para que o agrônomo, ele possa ter um entendimento sobre o agronegócio. Porque o agronegócio, ele é uma parte mais administrativa do campo. Só que é muito importante que o agricultor saiba exatamente quanto custa para ele produzir um pé de alface, um litro de leite, porque é nesse sentido que ele consegue assegurar que o seu negócio, ele está tendo lucro. E o agro, cada vez mais, ele se mantém em uma posição firme. E esse produtor rural, ele passa a ser o empresário rural. E foi essa visão que ela teve um incentivo muito grande para a gente trazer essa graduação, para que o agricultor, ele possa entender ainda mais sobre o seu negócio e ter ainda mais lucro através da agricultura. O conhecimento que ele vai adquirir, ele pode aplicar em qualquer parte do agronegócio? Sim, ele pode. Desde a parte de planejamento de produção, até a parte de manejo de granja, de pastos, e também a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, o curso do agrônomo vai estar formando um aluno, uma pessoa capaz de aplicar o seu conhecimento em várias áreas do setor. Isso mesmo, porque quando ele se forma agrônomo, ele tem todo o conhecimento, Márcio, para ele conseguir resolver problemas ou demandas locais, regionais e até mesmo nacional. É uma graduação muito completa. Então, estou interessado, quero me inscrever no curso. Como devo fazer? Muito simples, Márcio. Da sua casa mesmo, você pode acessar o portal uniaselv.com.br e fazer a sua pré-inscrição. Com a inscrição feita, alguém aqui do Polo vai entrar em contato para efetivar a matrícula. Agora, caso você queira vir pessoalmente, venha nos visitar aqui, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados aqui em cima das lojas Presidente. A Luana vai recebê-los aqui com o maior carinho. E fazemos a matrícula aqui, ela explica certinho como vai ser o curso. Você tem a oportunidade de conhecer o nosso polo. E então, presencialmente, nosso atendimento aqui das 13h até as 21h, todos os dias. Então, você pode sair do teu trabalho e vir aqui, que a Luana está recebendo todos vocês. As pessoas que verem essa entrevista do dia, no portal da Rede Web TV, nas redes sociais, elas ganham desconto na bolsa? Vem uma bolsa de desconto, diretora? Como é que faz? Olha só a promoção. Até dia 31 de janeiro, para todos os agricultores e moradores e interessados no curso de agronomia, nós estamos dando uma bolsa de 30% até o final do curso. São cinco anos estudando agronomia com 30% de desconto. Telefone de contato? Nós temos o WhatsApp, que eu mesmo atendo nele, então é o 98823-3281. Ou, se vocês preferirem, também pode mandar e-mail para mim, que é o luana.dias.com.br. Muito bem. Tem algo que eu deixei de perguntar que vocês gostariam de falar? Márcio, eu gostaria só de fazer uma convocação para todos os secretários de agricultura aqui da nossa região, pessoal aí do desenvolvimento econômico, as agropecuárias, as cooperativas que trabalham com os agricultores, que nos ajudem a divulgar o nosso curso, que ajudem a formar essa turma. Eu acho que nós estamos trabalhando todos em prol do desenvolvimento da região. Então, se você tem um interessado, manda um WhatsApp aí para nós, que nós vamos conversar com essa pessoa. Muito bem. Você, então, morador da nossa região, não perca essa oportunidade de adquirir mais conhecimento ou ainda aprimorar os conhecimentos que você já tem. Eu conversei com a diretora da UniaSelf, a Elisene Salvador, a gestora Mayara Dias. Agradecemos pela sua presença aqui. Muito obrigado e sucesso nesse novo curso aqui em Itaió, para a UniaSelf. Obrigada, Márcio. Obrigada e conto com vocês. E você de casa, não se esqueça de compartilhar esse programa com um amigo, mandando seus grupos do WhatsApp. E, claro, seguir sempre a Rede Web TV. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Obrigado.